É, Vimil, Viúva Negra A original de Goiás está de volta Recuse imitações Viúva Negra Viúva Negra Viúva Negra Viúva Negra Parou, parou, parou Aprenda a respeitar Muito bom Muito bom F-Mil, Viúva Negra Viúva Negra Viúva Negra Viúva Negra Muito bom! Vem de ré! Bangaré! Música Módulos Tarampes de 30 mil RMS 24 alto-falantes de 15 8 de 12 E o melhor DJ do Brasil DJ Rodrigo Campos Música Muito bom! Música Muito, muito, muito bom! Música Mais uma produção do DJ oficial da F1000 Viúva Negra DJ Rodrigo Campos, é claro Música Música Baterias Agressiva e Power A número 1 do sul do país Com a parceria da maior potência do estado de Goiás F1000 Viúva Negra Muito bom! Música A original de Goiás está de volta Recuse imitações Vai começar o saco...